Paranáue, Paranáue, Paranáue Paranáue, Paranáue Paranáue, Paranáue Paranáue, Paranáue Paranáue, Paranáue Vem a tocar, ouvir lá, não me chamando eu vou tocar Vem a tocar, ouvir lá, não me chamando eu vou tocar Vem a tocar, ouvir lá, não me chamando eu vou tocar Vem a tocar, ouvir lá, não me chamando eu vou tocar Vem a tocar, ouvir lá, não me chamando eu vou tocar Vem a tocar, ouvir lá, não me chamando eu vou tocar Vem a tocar, ouvir lá, não me chamando eu vou tocar Vem a tocar, ouvir lá, não me chamando eu vou tocar Vem a tocar, ouvir lá, não me chamando eu vou tocar Vem a tocar, ouvir lá, não me chamando eu vou tocar Tchau, tchau.